profetiza para quem está do seu lado assim ó, calma, Deus não te esqueceu, profetiza aí por favor se você conhece, cante Filho já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, quem crê que é hoje? O dia da sua vitória, o seu choro não foi em vão, pois filho a tua oração Chegou ao meu trono de glória, chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só Mas lá eu estava contigo, eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, fui na solidão Seu amigo Quem conhece, cante? Vamos juntos Não quero te ver, mas chorando e sofrendo Aleluia Nas lutas Que lindo Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado Aleluia Pois filho a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado Aleluia 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 Não quero te ver Nas lutas que estás passando Estou pondo hoje o fim Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto Molhado Pois filha a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Não quero te ver Mas chorando e sofrendo Nas lutas vai Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto Molhado Pois filha a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Pois filha a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Glória a Deus Aleluia 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 Obrigado.